Olá, eu sou o professor Fábio Alves e este teste é somente um dos vários que faremos neste canal. Portanto, se você não quiser perder nenhum deles, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Dessa forma, o próprio YouTube vai te avisar quando um teste novo for postado por aqui. Aqui, testes de português. Como é que a gente vai trabalhar? Pessoal, a gramática é dividida em cinco grandes partes. Cinco, tá? Fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e estilística. Quem está acostumado a estudar já sabe disso. As questões feitas, portanto, serão de todas essas áreas. Obviamente que haverá prioridade para os conteúdos mais cobrados em concursos e vestibulares. Bom, os níveis de dificuldade das questões geralmente são fácil, médio e difícil. Então, faremos um vídeo só com testes de nível fácil, primeiramente, tá? Depois, outro só com testes de nível médio. E, por fim, faremos um só com testes de nível difícil. Aqui o bicho vai pegar. Cada vídeo, pessoal, terá entre cinco e dez questões, tá? Neste vídeo, por exemplo, o primeiro, de todos eles, faremos questões de nível fácil. Sim, fácil. Isso significa que se você errar todas as questões do giro, que se matricule imediatamente no meu curso, tá? Funciona assim. Eu lanço as questões aqui ao lado, leio para vocês, vocês respondem e lá no final eu darei as respostas. Portanto, peguem papel e caneta e façam as devidas anotações. Dito isso, vamos para as questões de hoje. Primeira questão, eu vou ler para vocês. As palavras favorável, repórter e comício, comício, são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Essa é a nossa primeira questão. Pause aí e resolvam. A segunda questão, pessoal, diz o seguinte. A palavra que tem mais fonemas do que letras é chá, carro ou táxi. Terceira questão. Derivados dos verbos querer e por são grafados sempre com z. Exemplo, quis, eu pus, eu quis. Enfim, aí ele pergunta, tá certo ou tá errado? Quarta questão, em menininhas, o A é vogal temática nominal, desinência de gênero ou vogal temática verbal? Ele quer saber o que é esse A. Quinta e última questão, em deslealdade, temos formação de palavra por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação ou por parassíntese? E ele quer a resposta. Bom, responderam todas? Vamos então para as correções. Começando as correções. Resposta da primeira questão. Olha o que diz ela. As palavras favorável, repórter e comício são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Claro que a resposta é paroxítonas, pessoal. Favorável é paroxítona terminada em L, repórter é paroxítona terminada em R, e comício, paroxítona terminada em ditongo. Eu vou colocar aqui abaixo a regra das paroxítonas, porque são as regras que os alunos mais acham difíceis, porque tem mais. Acho que é por isso. Bom, a resposta da segunda questão. O que dizia a segunda questão? A palavra que tem mais fonemas do que letras é. E aí ele coloca ali as alternativas. Aqui tem de fazer a contagem de fonemas de cada uma delas, pessoal. Para isso é preciso fazer a transcrição fonética que a gente aprendeu aqui mesmo no canal, no curso de estudo dos fonemas. Em Xá, por exemplo, a transcrição fonética é Xá, como vocês estão vendo aqui, pois o H não soa e o CH tem som de X, como em Xá. Ou seja, temos três letras mais dois fonemas. Mais letras e menos fonemas. Resposta errada. Em carro, a transcrição fonética é carro. Os dois R's têm som de um só, como aquele R forte, como em R. Portanto, temos cinco letras mais quatro fonemas. Mais letras e menos fonemas. Resposta errada. É em táxi, que a transcrição fonética é táxi. O X tem som de duas letras, som de KS. Ou seja, temos aqui quatro letras, mas cinco fonemas. Esta é a resposta correta. A questão queria mais fonemas do que letras. Que é o que pede a questão, como eu falei. Tá, pessoal? Resposta da terceira questão. Que diz o seguinte. Derivados dos verbos querer e por são grafados sempre com Z. Ele coloca o exemplo ainda, né? Eu quis com Z, eu pus com Z. Certo ou errado? Claro, pessoal, que tá errado. Tá erradíssimo. Os derivados dos verbos querer e por são grafados sempre com S, tá? Toda a conjugação desses verbos. Em todas as conjugações teremos S. Eu quis, eu pus, tu quiseste, tu puseste. Eles quiseram, eles puseram. Tudo com S. Resposta da quarta questão. Que faz a seguinte pergunta. Em menininhas, o A é vogal temática nominal, desinência de gênero ou vogal temática verbal? Eu achei muito fácil. Claro, né, pessoal? Só pode ser desinência de gênero nominal. Tá marcando o feminino. Opondo-se ao O, que é menininhos. Ao masculino. Portanto, é desinência nominal de gênero, pessoal. Resposta da quinta e última questão. Em deslealdade, nós temos formação de palavra por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, ou por parassíntese. O que vocês colocaram? Claro que a resposta é prefixação e sufixação. Então, notem que eu consigo desmembrar a palavra em des, que é o prefixo, leal, que é o radical, e dade, que é o sufixo. E qualquer um dos dois que eu tire, seja prefixo, seja sufixo, a palavra segue com sentido na língua portuguesa, pessoal. Portanto, a resposta correta é prefixação e sufixação. Bom, pessoal, se vocês desejam aprender português do básico ou avançado e dominar a língua portuguesa de forma eficiente, é só clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Eu tenho certeza absoluta de que você não vai se arrepender. Fora isso, fica aqui aquele meu pedido para que você curta, compartilhe, me siga nas redes sociais. Pois essa é a maneira que você tem de agradecer o canal que tanto te ajuda. Bons estudos!